Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Temos diversos vídeos que o pessoal pode ver, dar o like e compartilhar os nossos canais parceiros. Também pode ajudar aqui no YouTube, no Ronaldo Coutinho. Tem o Valeu ou então aqui o Pix. Qualquer valor a gente agradece bastante. Temos aqui a Segna com seu GPS Agrícola, onde o pessoal pode comprar com desconto, avisando que vira propaganda no nosso canal. É catarinense de atuação na América Latina. Propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso do Brasil. Parabéns, colônia e motorista. Siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece. Temos o apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista. Na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS. Ou melhor, GPS. E vamos aqui ao tempo, pegar aqui, onde é que tá? Tá aqui, ó. Ó, nós temos aqui uma área forte de chuva aqui no Paraguai. Aqui no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Alguns pontinhos aqui do Paraná. Começa a surgir também aqui em Santa Catarina. Vamos até dar um F5 pra ver se... É, começa a surgir aqui, ó. Vamos pegar o outro radar. Vamos vir pra cá. Ó, já tá aparecendo aqui em Ponto Serrada, ao norte Concorda, aqui em Mangueirinha, aqui na área do Paraguai. Aqui também, ó, já deu chuva aqui em Criciúma. Já choveu aqui na região de São Joaquim. Na cidade, praticamente nada. Foi mais ao sul da cidade. Já deu chuva e trovada nessa região aqui, durante a madrugada. Agora aqui vai começar a vir mais a tarde e noite. Olha como é que tá a imagem lá da capital, que tava meio carrancudo de manhã. E olha como é que tá agora. Tá com um dia bem bonito aqui, a beira-mar. Vamos ver aqui, vamos ver a praia. Dá uma invejazinha. Olha só que espetáculo que tá a Barra da Lagoa. E lá no sul do estado, o rincão. Deixa eu dar o F5. Nossa, tá uma piscina, ó. 26 graus de temperatura, tá quente. E tá uma verdadeira piscina. Vê que a câmera tá parada. Vamos ver aqui na Serra Catarinense. Tá 21,9. Aqui deu chuva, né? Agora já melhorou. Tá, tá, pra nós tá abafado. 21,9 a temperatura. E vamos agora aqui. Pra amanhã, sexta-feira, nós temos áreas de chuva aqui na Argentina. Desde aqui de La Pampa, aqui a região de Buenos Aires, aqui São Luís, Córdoba, aqui a região de Mendonça, subindo até a fronteira com a Bolívia. Essa parte aqui tem chuva e trovada, alguma tormenta isolada nessa parte central da Argentina. Boa parte de Buenos Aires, tempo bom. Boa parte de Santa Fé, Entre Rios, Correntes, Uruguai todo, tempo bom. Tu vê aqui, ó, a metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, tempo bom. Aqui o norte e nordeste do Rio Grande do Sul pode ter chuva ou trovada isolada, mais à tarde e noite, de manhã, pouca chance. Aqui, a parte de Santa Catarina, essa parte oeste, oeste, serra, centro e norte. De manhã talvez passe sem chuva, mais à tarde e noite. O litoral sul pode ter alguma chuva, alguma coisa isolada de manhã e à tarde também, com períodos de melhora. O Vale do Itajaí, o norte-estado, pequena chance de manhã, mais à tarde e noite. Paraná, mais à tarde e noite, um pouco mais instável aqui no litoral do Paraná. Mato Grosso do Sul, pancada isolada de chuva, preferencialmente à tarde e noite. São Paulo, mesma situação, com chuva mais forte aqui no sul do estado, pegando aqui o Vale do Ribeira. Pode ter alguma chuva forte na Grande São Paulo, tu vê que a metade sul e nordeste do estado tem chuva mais significativa. O Rio de Janeiro aqui, essa parte centro-norte do Rio, pegando a capital, a serra, divisa com Minas e São Paulo. O centro-sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro também, pancada de chuva. O Espírito Santo, nada de chuva. Vitória, praticamente nada. O litoral norte, coisinha pouca. Essa parte de Goiás, pancada isolada de chuva. Quando chega no sábado, nós temos aqui, na Argentina, província de Buenos Aires, pancada de chuva. Pode chover forte aqui no noroeste, alguma tormenta, São Luís, a região de Córdoba, Lapampara, parte norte, Santa Fé, alguma coisa entre rios. Vai ajudar aqui as lavouras em geral. Tempo seco no Uruguai. Pode-se dizer que o sábado é de tempo bom no Rio Grande do Sul. Nessa área cinza aqui, pode ter alguma coisinha isolada à tarde, podendo passar sem. Esse centro-sul do Paraguai também. Pancadas bem isoladas, se tiver mais a parte norte do país, pegando a região do Chaco para cá. O Mato Grosso do Sul, pancadas isoladas mais à tarde e noite. Santa Catarina também, pancadas isoladas mais à tarde e noite. Vê que pode passar sem chuva, boa parte do estado. Principalmente a região litorânea, tirando daqui São Chico, Joinville, Guaruva. Essa região aqui pode ter alguma chuva de manhã cedo ou final do dia. Paraná, mais à tarde e noite, tirando o litoral, pode ser mais instável. Sul de São Paulo também, continua com chuva. A chuva se espalha mais pelo estado de São Paulo. Finalmente começa a melhorar a condição para o Paulista, para a área do café. Aqui ainda não é tanto, mas já começa a aparecer. Pode ter dentro de São Paulo algumas trovadas fortes com graniz e vento, preferencialmente à tarde e noite. O centro-oeste e o centro-sul de Minas também, pegando o BH. O centro-oeste do Rio de Janeiro, pegando a capital. O norte do Rio Espírito Santo, leste, norte e nordeste de Minas. E o extremo-sul da Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Goiás também, que aparece pouco ou nenhuma chuva. O sul do Mato Grosso também. Mato Grosso do Sul, tarde e noite. Quando a gente pega aqui o acumulado para até o dia 20, vê que chove bem no Uruguai, no centro-norte da Argentina, ao sul de Buenos Aires para o sul, a chuva é pouca. No Chile, alguma chuvinha aqui ao sul de Santiago. No restante do país, pouco ou nenhuma chuva. No sul do Brasil, até o dia 20, que vai ser dia 20, vai ser... Até sábado que vem. Tu vê que a chuva espalha mais no sul do Brasil, principalmente no leste. Pode até chover forte aqui no Vale do Ribeira, litoral do Paraná. Tem que ficar um pouco atento. No Paraná também espalha chuva. Até nessa parte aqui, que está precisando muito de água, vai melhorar. Mato Grosso do Sul, São Paulo como um todo. Triângulo Mineiro, sul de Minas, Rio de Janeiro. Então, tu vê que uma grande área aqui tem um bom volume de chuva no Chaco, Paraguai também. Aumenta um pouquinho a chuva no Espírito Santo e avançando para o norte de Minas e sul da Bahia. Mas ainda não é o ideal. Até o dia 25, aí nós temos o quê? Bastante chuva aqui, aumenta um pouco mais. Avança um pouquinho aqui para o sul de Buenos Aires. Aumenta bem a chuva no Uruguai. Chove bem no Rio Grande do Sul. Pode ter pontuais no Rio Grande do Sul mais do que está dando aqui. algum transtorno pontual, não dá para descartar. Está andando uma boa chuva aqui, na Serra Geral e litoral sul catarinense. Isso aqui pode ajudar o pessoal do arroz na parte do Rio. Claro que quem ainda está tirando água do Rio. Muita chuva aqui, no litoral de São Paulo, no litoral norte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o oeste do Rio e sul de Minas, grande parte de São Paulo. Isso aqui é um volume alto para pouco tempo. Então, aqui o sul de Minas, que estava com problema de água, pode ter agora excesso ao Cerrado Mineiro, Tirano Mineiro também, todo o estado de São Paulo, o leste e o sul do Mato Grosso do Sul, Goiás. Melhora tudo, sul da Bahia, Espírito Santo, Rio. Mas essa área em marrom aqui é onde tem que ter mais atenção. Pode ter transtornos por excesso de chuva. Na anomalia, até o dia 20, acima do normal São Paulo, boa parte da região sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e aqui em cima abaixo. 16 a 25. Reduz um pouquinho aqui a chuva, mas não muito, e aumenta a chuva aqui em Minas, Espírito Santo, norte do Rio. E aqui, reduz a anomalia positiva. Ou seja, de maneira geral, melhora. No sul, diminui um pouco a intensidade da chuva. E no sudeste e centro-oeste, melhora um pouco mais a chuva. Para a agricultura, excelente. Em termos de volume grande dos rios, que geram energia elétrica, ainda demora um pouquinho para regularizar. O pessoal tem que ter em mente, porque choveu bastante esse ano, choveu. Mas é chuva de enchente, ou seja, de enxurrada. Ela vai direto para o rio. Como nós não temos a floresta original em uma extensão grande, o que aconteceu? 80, 90% dessa água foi para o Atlântico. Então, já está sentindo. Bastou ficar duas semanas, três semanas com pouca chuva em partes do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, principalmente, o pessoal já sentiu. No meu terreno aqui também. Esses dias, fizemos um buraco para fazer o plantio de uma árvore e já estava pó. A coisa de quatro, cinco, seis dedos para baixo. Isso que choveu o ano passado, 2.400 milímetros. Quase 700 milímetros a mais do que o normal. Mas o que é? É o déficit acumulado de três anos de estiagem. E nós agora, com a entrada da Laninha, já nesse primeiro semestre de 2024, o que a gente espera a longo prazo? Ou seja, pode ser a partir de abril, maio ou junho para frente, períodos maiores sem chuva, períodos maiores de estiagem, e começa a ter problema. Então, o ciclo de produção da safra de verão de 2024, 2025, aqui no sul, vai ser regido pela Laninha. Com isso, vamos ter problema de quê? De estiagem. Tem chuva forte em Anjos de Laninha? Tem. Tem até enchente. Você pode ter um mês, duas semanas, três semanas de muita água e depois vai. Vai embora e volta um período seco. Então, o pessoal já tem que se prevenir estruturalmente, de alguma forma, para quê? Para enfrentar problemas de falta de chuva daqui a alguns meses à frente. Agora, é só um veranicozinho, que até bem-vindo em alguns casos. No Paraná, aqui, está mais acentuado, mas vai começar a melhorar. São Paulo também. E o frio, né? Que chega cedo. O pessoal que plantou muito tarde soja, feijão ou milho, pode ter problemas lá na frente, em relação à doença e em relação também a algumas geadas chegando mais cedo. Isso é outro problema com a vinda da Laninha ainda no primeiro semestre. Aqui, a máxima na sexta-feira. Calor normal, nada excepcional. Até dá uma esfriada aqui no sul. Você vê que aqui, ó, Porto Alegre fica abaixo de 30. Florianópolis também, perto, um pouquinho abaixo de 30. Aqui, bem fresquinho. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de 25 a 30 graus, em grande parte. Uma outra cidade é acima disso. No litoral, bem fresquinho. No Uruguai, também, fresquinho. Na Argentina, que normalmente tem um verão muito quente, e máximas lá em cima, comportado em todo o país. Até tem aqui, ó. Nessa região aqui, tem máximas aí de 34, 38, mas pro padrão, tá calmo. Paraguai também. Dias atrás, dois, três dias atrás, essa região aqui estava com 40, 44. Agora, vai ficar entre 33, 36. É quente, mas o padrão deles aliviou. Paraná também. Curitiba, 26, 27. O litoral do Paraná, fresquinho. Grande parte de São Paulo diminui o calor. Só que na divisa com Mato Grosso do Sul, onde chove menos. Onde tem essas máximas aqui, é onde deve chover menos. Você vê que faz calor na Grande Rio, no litoral centro-norte do Rio, e praticamente só. Grande parte do Cone Sul, as temperaturas estão comportadas. No sábado, esquenta um pouco mais aqui, no norte da Argentina, Mato Grosso do Sul, oeste do Rio Grande do Sul, oeste da Santa Catarina e oeste do Paraná. E fica fresquinho na faixa litorânea. Vai dar praia o fim de semana, um pouquinho de fresquinho, de manhã cedo e à noite no sábado, e mais quente no domingo. Domingo, essa região aqui, já fica mais dentro do normal. O sábado ainda é um pouco abaixo do padrão. Domingo é dentro do padrão de verão. Calor aqui no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro diminuiu o calor, São Paulo fresquinho, Sul de Minas também fresquinho. Em termos de mínima, nós vamos ter o quê? Fresquinho, isso aqui é mínima à noite, por isso que aqui em Buenos Aires já amanhece frio e à noite também. Você vê que isso aqui é mínima à noite, não é de manhã cedo não, isso aqui é meia-noite de sexta-feira para sábado. Aqui na Serra pode ficar de 12 a 14, grande parte dessa região aqui de 15 a 20 graus. Aqui dá um começo de noite quente, aqui também. Não dá para dizer porque aqui o horário dessa noite é quente. Aqui na realidade seria mais ou menos 11 horas, 10 da noite, qual do fuso horário. Aí quando chega no sábado, nós temos aqui friozinho aqui na província de Buenos Aires, no oeste da Cordilheira, Uruguai de 12 a 16 graus em vários pontos, Rio Grande do Sul, grande parte do Rio Grande do Sul de 14 a 19 graus, Porto Alegre 18, Floripa entre 20, 21, 19 graus. Na Serra pode ficar abaixo de 10 nos Campos de Palmas. Nessa parte norte, o oeste do Paraná para cá, fica acima de 20. Calorão aqui, abafado no Mato Grosso do Sul, abafado no Paraguai, norte da Argentina, São Paulo abafado 18, 20, Rio de Janeiro 23, 25, Vitória também. Fresquinho aqui nessa parte de Minas pela altitude. Dá um alívio ali no sábado, amanhecer domingo, mas é aquele friozinho de verão. Na média, agora calor até o dia 20 e dá uma refrescada de 16 a 25 em toda essa parte aqui. Parte a chuva e parte a entrada de ar frio. E aqui também, tu vê que dá uma diminuída no calor. Vai continuar quente, mas dentro do padrão, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Nada assim excepcional. Principalmente na Argentina aqui. Ano passado sofreu por demais com o calor, assim como o Rio Grande do Sul. Esse ano, dezembro, janeiro, no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai, está muito melhor do que o ano passado. Ano passado foi fora da curva. Então, pessoal, pode acompanhar aqui o canal, se inscrever, dar um like nos canais dos vídeos, compartilhar, e aqui nos canais parceiros também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. e aqui nos canais dos vídeos.